Música Elas são a maioria da população de Goiás, 50,3%, enquanto os outros 49,7% são homens, de acordo com dados do IBGE. Ainda assim, segundo dados também do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na última eleição, 85,8% dos prefeitos eleitos no Estado são homens e apenas 14,2% são mulheres. Em Goiânia, no geral de cargos disponíveis, o número também foi bem inferior. Em Goiânia, nas últimas eleições municipais, foram eleitas apenas 5 mulheres das 35 cadeiras existentes. Nós, mulheres, somamos mais da metade do eleitoral, Mas não estamos pensando, desenhando, nem decidindo sobre as políticas públicas que podem melhorar a nossa qualidade de vida. Goiás tem 246 municípios. Nas últimas eleições, ainda segundo dados do TSE, apenas 33 cidades elegeram prefeitas. Das 881 candidaturas, somente 106 são de mulheres. Para o cargo de vereador, dos mais de 23 mil candidatos, menos da metade foram candidaturas femininas. Yolanda representa uma comunidade que busca o aumento da representatividade feminina na política do Estado. Diz que a entidade oferece apoio e tem visto números positivos quando elas se dispõem a fazer a diferença nessa área. Ao contrário do que a gente ouve por aí, de que mulher não tem interesse em política, o Goiânia na Urna já recebeu a procura de mais de 150 mulheres interessadas nessas formações. E aí E aí E aí